Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a receita de hoje é sequílios de leite condensado, uma ótima opção de faça e venda. Vamos começar aqui então com 500 gramas de amido de milho, um leite condensado, pode ser uma caixinha ou uma lata, 200 gramas de margarina ou manteiga sem sal, aproximadamente 6 colheres. Aqui eu estou acrescentando 100 gramas de coco ralado, mas esse ingrediente é opcional, tá? Se você não utilizar o coco ralado, não vai alterar no resultado final aí desse sequinho. Eu só tô colocando porque eu gosto muito de coco. Depois é só misturar todos esses ingredientes na colher. Depois que você não conseguir mais misturar com a colher, é só colocar a mão na massa e amassar muito bem esses ingredientes, até que fique uma massa bem lisinha e bonita aí como vocês estão vendo. Ela não gruda na mão, tá? Por ser uma massa bem amanteigada e muito fácil de manuseá-la. Agora nós vamos fazer bolinhas. Eu vou utilizar aqui uma colher para poder ver os tamanhos, né? Para que os tamanhos fiquem certinhos. Então, utilize uma colher aí que fica mais fácil. Aí é só bolear normal, fazer uma bolinha e ir colocando em uma forma. Você vai fazer o tamanho que você quiser, tá? Aqui eu tô fazendo um pouquinho grande. E você vai colocando de uma forma. Não precisa untar a forma justamente porque essa massa já é bem amanteigada. Então, não precisa untar. Só distribuindo e deixando espaços, tá gente? Vocês vão perceber aí ao longo do vídeo que eu não deixei um espaço suficiente. Deixe um pouquinho mais de espaço do que eu deixei aí, porque depois que for ao forno ele vai crescer um pouquinho mais. Aí, com a ajuda de um garfo, vocês vão apertar em cima das bolinhas com cuidado na hora de tirar o garfo. Para ficar mais bonitinho, né? Esses biscoitinhos. Depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Após retirar do forno, utilizem alguma espátula, algo que fique mais fácil de vocês removerem a parte de baixo. Porque ele acaba grudando um pouquinho, tá? E como ele é um biscoito bastante amanteigado, ele quebra com facilidade. Então, na hora de tirar da forma, tenha cuidado aí que no final dá tudo certo. E vale muito a pena. Parece que dá trabalho, mas não dá trabalho não, viu gente? É bem prático, é bem simples mesmo de fazer. Essa receita me renderam 50 unidades, mas vocês viram que eu fiz aí um tamanhinho maior, né? Se fizer menor, você consegue um total aí de até 100 sequinhos, tá? Como eu disse no início do vídeo, é uma ótima opção de faça e venda. E o momento certo, só pra vocês terem uma noção do tempo de tirar ele do forno, é quando ele estiver levemente dourado na parte de baixo. Não precisa deixar muito dourado não, tá? E fiquem aí, então, com o resultado final. Fica super gostoso, derrete na boca. Gente, vale muito a pena vocês testarem aí na casa de vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.